Todo tapete feito de tira tem todo um trabalho por trás, sim, pessoal, porque muitas vezes, né, não tem tira cortada, é isso mesmo, porque às vezes, né, o pessoal vê fazendo vídeo, vê fazendo tapete aí, ai, é fácil fazer, as tiras já tá cortada, não, gente, muitas vezes tem todo um processo por trás, igual no caso desse tapetinho que eu vou tá mandando com vocês hoje, é um tapete fácil, sim, ele é fácil, ele é rápido, só que antes de eu sentar na máquina e costurar ele, tem todo um processo, que é cortar os tecidos, sim, como vocês viram aí, esse tecido é grande, esse tecido, pessoal, ele tem aproximadamente aí um metro e meio, então, eu falei, não, vou cortar umas tirinhas aí, porque eu queria muito fazer um tapete dessa cor, confesso que eu cortei esse tecido com dó, é, mas eu queria tanto fazer um tapete dessa cor, né, então, bora cortar, cortei as tirinhas de cinco centímetros de largura, é isso mesmo, pessoal, cinco centímetros de largura, só essa amarela aí, que eu cortei no meio, então, ela vai ficar com dois centímetros e meio, peguei minha base, uma base quadrada, essa base é uma base de brim, vocês podem usar a base que vocês tiverem, tá? Fiz ali a marcação no meio, vou cortar mais um quadradinho na medida aí de dez por dez, tá? Pessoal, a medida, vocês podem fazer a medida que vocês quiserem, tá? Essas medidas que eu faço no vídeo, é mais ou menos aí pra vocês terem uma noção. E antes que me perguntem, sim, eu comprei esses tecidos por metro, o amarelo é o Oxford, já esse estampadinho aí de girassol é um tecido de tricoline. Pessoal, relembrando, foi comprado por metro, tá? Ah, já deixa aqui nos comentários quanto que sai um metro do tecido aí na sua cidade. É, porque aqui na minha cidade não tá barato, não, é isso mesmo, dá pra fazer tapete? Gente, dá. Qual que é a diferença, né? Na hora de cobrar, você tem que cobrar a mais, né? Tem que cobrar um pouquinho mais, então, acaba que o tapete, sim, sai um pouquinho mais caro. Esse tapete, além de fácil, ele é bem econômico, é, não parece, né, gente? Mas é assim, se você pegar pra fazer, ele é bem econômico, ele não gasta muito tecido. Então, você pode fazer tranquilamente ali. Olha, como eu comprei no metro, basicamente ali, eu usei 40 centímetros de tecido pra montar esse tapete, né? Aí, vocês tirem as conclusões aí de vocês. Gastei muito? Gastei pouco? Compensa? Não. O processo pra montar esse tapete é bem simples, é igual eu mostrei no vídeo, é costurando de uma a uma, retrocesso no começo, retrocesso no final, e preencher a base toda com as tiras, de uma a uma, né? Ela já vai dando um efeito, pessoal, totalmente diferente. Por quê? Porque as tiras estão de tamanho diferente, né? Relembrando, a tira estampada tá com 5 de largura, né? E a amarelinha com 2,5. Então, ela dá esse efeito aí com a tirinha mais fina, eu gosto, pessoal. Acho que fica bem bonito, chama mais atenção aí do cliente. Depois de feito todo esse processo, preencheu toda a base, corta o excesso de tecido. Pra fazer o acabamento ali, eu precisei cortar mais tiras. Sim, precisei usar mais tiras ali, como eu queria terminar, né? Finalizar com o acabamento amarelo. O acabamento também não tem segredo, usei uma tirinha ali de 7 centímetros, costurei, pessoal. Depois é só fazer igual eu tô fazendo ali no vídeo, é bem simples mesmo. Não tem segredo. Quiser fazer acabamento com viés, pode fazer, só que sai mais caro, né? Então, se tiver tecido, economize e faz com tecido mesmo. Essa parte aí, todo mundo pergunta, gente, ó. Então, é bem simples, dá uma dobradinha ali, passa uma costura também e faz o mesmo processo. Desvira e dá duas dobradinhas ali, ó, e pronto, tá? É muito fácil fazer esse acabamento. E ele fica bem durinho, sabe? Um acabamento bem firme. Eu sempre gosto também de passar uma segunda costura, né? Pra dar uma reforçada. Meus amores, esse foi o resultado. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários. Ah, já curte, comenta, compartilha. Segue a página aí, porque todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.